A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, aceitou formalmente a indicação para concorrer na eleição presidencial. Kamala Harris vai oficialmente disputar a presidência dos Estados Unidos com Donald Trump. Nesta quinta-feira, ela aceitou formalmente a indicação democrata no último dia da convenção do partido. Em discurso, Harris prometeu guiar o país para um novo caminho e agradeceu ao presidente Joe Biden por apoiar a candidatura dela depois de abandonar a corrida à reeleição. Ela também prestou homenagem aos pais e às origens como filha de imigrantes de classe média. Em questões de projetos, Harris falou sobre a política internacional e disse estar trabalhando 24 horas por dia com Biden para conseguir um cessar-fogo em Gaza entre Israel e o grupo terrorista Hamas. A magnitude do sofrimento é desoladora. O presidente Biden e eu estamos trabalhando para acabar com esta guerra, para que Israel esteja seguro, os reféns sejam libertados, o sofrimento em Gaza cabe e o povo palestino possa realizar o seu direito à dignidade. Harris também prometeu permanecer firmemente ao lado da Ucrânia e dos países membros da OTAN. A democrata ainda atacou o rival Donald Trump e disse que ele ameaçou abandonar o Tratado do Atlântico Norte e encorajou Vladimir Putin a invadir países aliados. Harris também acusou Trump de querer atrasar os Estados Unidos e afirmou que a democracia estaria em risco se o republicano retornasse à Casa Branca. O ex-presidente comentou vários pontos do discurso da rival em suas redes sociais e no final, em uma declaração a uma rede de TV, ele afirmou que Kamala, como vice-presidente dos Estados Unidos, poderia já ter feito as coisas que agora está prometendo. A noite de celebração que encerrou a Convenção Nacional Democrata, após quatro dias, foi marcada pelo apoio a Harris de líderes políticos e celebridades. E para fazer uma análise, a gente faz conexão agora com o doutor em economia e também em relações internacionais, o Igor Lucena. Igor, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. Foi um momento muito esperado, talvez o mais esperado, um dos, por conta que Kamala Harris justamente encerrou a convenção do partido. E eu chamo a atenção justamente para a gente começar essa nossa análise aqui, uma vez que a gente analisa muito as guerras no Conexão, sobre o posicionamento em relação à guerra no Oriente Médio e também no Leste Europeu, porque são visões muito diferentes entre Kamala e Trump. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Kelly. É um prazer estar aqui com vocês. Mas, realmente, a gente viu quatro dias intensos relacionados ao Partido Democrata. E o mais importante é que, durante esses quatro dias, o mundo inteiro esteve olhando para Kamala Harris. Até mesmo os jornais ficaram colocando muito pouca atividade da campanha de Donald Trump. E, obviamente, isso começou a refletir até mesmo em algumas pesquisas que foram feitas durante esses quatro dias. Agora, respondendo já um pouco da sua pergunta, Kamala Harris tem que seguir um pouco da linha do que Joe Biden está fazendo. Ou seja, ela defende abertamente a necessidade de um Estado palestino, mas ela não faz um tipo de conjectura de que poderia encerrar a guerra em uma semana e que a guerra não iria acontecer se ela fosse presidente. E que é exatamente o que Donald Trump fala. Por outro lado, ela também não pode fazer um apoio total e unilateral a Israel, porque isso desagrada uma parte da base do Partido Democrata. E, por outro, falar abertamente em ter a Palestina como um país reconhecido sem o apoio dos israelenses também é muito complicado para a base conservadora, até mesmo para aqueles eleitores republicanos que votariam ou podem votar em Kamala Harris. É uma matéria muito sensível, Kelly, mas o mais importante é que não só o conflito dentro do Oriente Médio, mas também a questão da Ucrânia e a economia americana são os pontos principais que vão ser focados por Kamala Harris. E é importante dizer que, dentro do seu discurso, ela agora adotou uma palavra que foi muito chave, foi não vamos retroceder, ou seja, mostrando que não é uma continuidade, não é Joe Biden, mas também não é uma volta ao passado de Donald Trump que os americanos gostariam, e sim um novo governo com ideias, obviamente, democratas, mas diferentes. Pois é, vamos falar um pouquinho da economia americana, porque tudo o que acontece lá, muitas vezes, tem reflexos, inclusive por aqui também, né Igor? E ela defendeu algo que foi um pouco polêmico, que é pelo menos um corte de imposto para a classe média. Você acha que essa justamente é uma tentativa de acalmar a situação por lá, uma vez que a gente sabe, né, como a economia americana tem realmente enfrentado críticas, né? Então, esse realmente é um ponto sensível do governo Biden. Kelly, é um ponto extremamente sensível, porque apesar de Biden ter conseguido domar a inflação, junto com o Federal Reserve, né, tanto em políticas fiscais e monetárias, a inflação de alimentos, que é onde pega muito mais os mais pobres e a classe média, continuou muito alta. Desde o fim da pandemia até hoje, os preços de frutas, vergoduras, legumes nos Estados Unidos e até algumas carnes subiu mais de 20%. E a ideia de Kamala Harris é fazer um corte de impostos para a classe média e até mesmo aumentar valores de benefícios sociais para esse público e como contrapartida aumentar os impostos para as empresas, para 28%. A grande maioria das empresas está pagando por volta de 21%. Ou seja, esse aumento seria como uma espécie de compensação para que não haja um aumento da dívida pública. E ela faz um contraponto com o Donald Trump, que quer fazer justamente o contrário, aumentar ainda os cortes de impostos para as empresas e aí, na visão dela, Trump trabalha para um único cliente, que seria ele mesmo e, em extensão, seus amigos, que ela julga os bilionários. Enquanto ela se diz uma pessoa que lutou pelas mulheres, lutou com uma advogada pública e defende a população. Então, ela está tentando fazer promessas de campanha e visões de políticas completamente opostas a Donald Trump, mas que, de uma certa maneira, mostra um pouco da sua própria ideologia, né? Um pouco uma visão mais à esquerda do próprio Partido Democrata e, talvez, a partir daí, conseguir levar às urnas eleitores que não querem nem Trump, nem Biden. Exatamente. Agora, é claro que quem chega num cargo de vice-presidente, obviamente, é muito preparado para o discurso, né? Mas especialistas dizem, né, Igor, que ela é boa de discurso, sabe como ali se defender e argumentar. E me chamou muita atenção ela ter, justamente, começado essa fala puxando pelo lado familiar, que é o lado da história, o gatilho da história que faz o público criar uma conexão. E isso também pode ajudar a sensibilizar, inclusive, a um outro ponto sensível, que é a questão da imigração, né? Exatamente, Kelly. A campanha de Donald Trump está extremamente focada no combate à imigração. Não só a imigração ilegal, mas também fazer com que imigrar para os Estados Unidos se torne cada vez mais difícil. E lembrando que os Estados Unidos é uma terra de imigrantes por natureza. Você tem italianos e irlandeses no norte, você tem mexicanos, latino-americanos no sul, você tem os próprios ingleses e toda essa mistura que faz o que são hoje os norte-americanos dos Estados Unidos da América. E Kamala Harris, ao iniciar o seu debate, foi muito taxativa em dizer que ela não deveria nem mesmo estar ali, porque a mãe dela era uma imigrante indiana que iria estudar nos Estados Unidos, depois deveria voltar para a Índia, mas conheceu o pai dela, que era um jamaicano. Ou seja, você tem dois imigrantes de países que na época a Índia não tinha essa referência toda que tem hoje, e que a partir daí ela nasceu como americana, sua irmã também, e eles conseguiram vencer o chamado sonho americano. Então ela tem uma questão de dizer que consegue entender a necessidade dos imigrantes. E a partir daí, ela... Mas também é importante, Kelly, dizer que ela defende sim o combate à imigração ilegal, o combate aos cartéis que usam imigrantes, mas ela não coloca os imigrantes como os grandes vilões, principalmente responsáveis pela violência, o aumento da violência nos Estados Unidos, principalmente em locais como a Califórnia e Nevada. Então é mais um ponto de campanha que vai ser extremamente abordado nos próximos três debates que eles devem se encontrar. E a gente vai acompanhar. Inclusive, o americano Donald Trump visitou a fronteira dos Estados Unidos com o México. Ele afirmou que a violência no país aumentou. Adivinha pelo que, Igor? Por causa da atual política migratória. Olha só. Durante a manhã, o candidato participou de uma entrevista na TV. Trump elogiou Robert F. Kennedy Jr., que, segundo a imprensa americana, pode abandonar a candidatura independente e declarar apoio ao ex-presidente. Depois, Trump embarcou para o Arizona, onde visitou a fronteira com o México. Antes da chegada do ex-presidente, a equipe de segurança foi alertada pelas autoridades do Estado. A polícia está em busca de um homem que fez ameaças de morte na internet contra o republicano e é procurado por diversos crimes. Trump se encontrou com policiais e familiares de vítimas de crimes cometidos por imigrantes ilegais. Ele afirmou que a violência na região cresceu e que Kamala Harris quer uma política de fronteira aberta. Já o candidato a vice na chapa, o senador J.D. Vance, participou de um comício em Valdosta, na Geórgia. Ele também criticou a crise migratória nos Estados Unidos. Teremos lei e ordem de verdade, mas precisamos de uma liderança melhor para conseguir isso, afirmou. Igor, é um duelo que promete muita coisa até a eleição, hein? É um duelo de ideologias, é um duelo de ideias, mas também é um duelo de que são problemas complexos que não são fáceis de serem resolvidos. Não vai ser com uma grade ou com um grande muro que vão deter os imigrantes. Os imigrantes vão para os Estados Unidos, na sua grande maioria, porque não têm condições de vida ou fogem dos seus países latino-americanos que estão em dificuldade. E como os Estados Unidos diminuiu drasticamente os apoios e os investimentos na América Latina, isso faz com que muitas pessoas migrem, inclusive da Venezuela. Então, na prática, os dois precisam pensar muito mais do que apenas uma política interna, mas a política externa americana vai ser necessária. E, obviamente, Trump vai tentar explorar o máximo a sua própria base, né? O vice, Vance, tem uma visão muito parecida com o que Donald Trump pensa, faz e age. Já Kamala Harris utiliza um vice um pouco mais ao centro, tentando puxar eleitores que são mais conservadores, mas não querem votar em Donald Trump. É importante que Kennedy, ao sair a possibilidade de apoiar Donald Trump, sim, pode mudar um pouco essa questão de votos, até porque ele tem um nome famoso em alguns estados por causa da sua família. Então, na prática, Kelly, é uma eleição que, inicialmente, parecia um tapete vermelho para Donald Trump, agora será muito disputada até novembro. Exatamente. Nós vamos seguir acompanhando tudo, Igor, porque são muitos embates e muitos pontos que mudam de uma hora para outra e não tem eleição definida, né? Vale lembrar. Muito obrigada pela sua análise e uma boa tarde. Até a próxima. Kelly, até a próxima. Até. Agora, atenção para quem vai pegar a estrada hoje. Muitas queimadas prejudicam rodovias no interior do estado de São Paulo. Olha aí que impressionante. O motorista precisa ter muita, muita atenção na hora de dirigir e evitar alguns caminhos. Na região de Ribeirão Preto, rodovias que cruzam a cidade de Brodós, que Sertãozinho, Jaboticabau e Barrinha estão interditadas neste momento, o motorista precisa encontrar rotas alternativas. Tudo isso para evitar acidentes, já que a visibilidade fica muito comprometida. Que situação, hein? A gente está acompanhando de perto essa situação do clima, essa queimada toda, secura do ar. Esperamos por dias melhores. E o Conexão Record News vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Continue com a gente. Boa tarde para você. Conexão Record News. Oferecimento. Consórcio Sortudão Caixa Consórcio. A sua chance de ganhar um dinheirão. De segunda a sexta, 7h45 da noite. A cobertura completa dos principais campeonatos femininos. Vamos analisar juntos todas as partidas e as novas tendências do esporte. Entrevistas exclusivas e histórias emocionantes para você se inspirar. A gente tem o sonho de ser jogadora, né? Comentários das partidas mais disputadas no esporte feminino. Elas com a Borra. Oferecimento. Copa do Mundo Feminina de 2027. O Brasil está pronto. Sky Mais é um app completo com streaming e mais de 90 canais ao vivo para assistir quando e onde quiser. E ainda dá para assistir em duas telas ao mesmo tempo. Você assiste um jogaço no celular enquanto a família vê um filme na TV. Para aproveitar é muito fácil, 100% prático e online. Você assina, baixa o aplicativo e já pode assistir na mesma hora. No celular, tablet ou TV. E aí é só aproveitar seus canais favoritos, maratonar séries e descobrir novos filmes. Assistir as estreias do cinema que todo mundo ama. Gostou e quer ter esse mundo de entretenimento? Tem oferta especial para você. 50% de desconto no primeiro mês. É isso mesmo. 50% de desconto no primeiro mês. Assine agora. 0800 728 7152. Vou repetir. 0800 728 7152. É streaming? É TV ao vivo? É Sky Mais? A promoção é tão boa que eu vou falar de novo o que a Sky pode te oferecer, tá bom? Sky Mais é um app completo com streaming e mais de 90 canais ao vivo para assistir quando e onde quiser. E ainda dá para assistir em duas telas ao mesmo tempo. Você assiste um jogaço no celular enquanto a família vê um filme na TV. Para aproveitar é muito fácil, 100% prático e online. Você assina, baixa o aplicativo e já pode assistir na mesma hora. No celular, tablet ou TV. E aí é só aproveitar seus canais favoritos, maratonar séries e descobrir novos filmes. Assistir as estreias do cinema que todo mundo ama. Gostou e quer ter esse mundo de entretenimento? Tem oferta especial para você. 50% de desconto no primeiro mês. É isso mesmo. 50% de desconto no primeiro mês. Assine agora 0800-728-7152. Vou repetir. 0800-728-7152. É streaming? É TV ao vivo? É Sky Mais?